Nesta quinta, Vamos concentrar no trabalho. Pra levantar uma graninha, tem gente que topa qualquer negócio. Vamos dar uma força aí pra minha mãe que é sério. Para de fazer. Olha a minha mãe aí, gente, que eu não sou madrinha de bateria, entendeu? Eu não peguei o tempo, agora eu já sei tudo. Pra eles, enganar os outros é uma arte. Meu filho, segui, meu seguinho. Aí eu vou pra mim. Mas pilantragem pode custar caro. 1,71. Cada um se vira como pode. E quem se diverte é você. De Gisele Joras, Balaco Baco. Estreia nesta quinta, 10h30 da noite. Tchau, tchau.